O meu clube está tudo! Caiu. E morreu. Tem ninguém em volta, tem ninguém em volta. Ah! Lara, Lara! Fechei a porta, fechei a porta. Fechei a porta. Morreu, matou, matou? Pega dentro, pega dentro. Vou pegar tudo e vou correr pra trás. Tem as mochilas ali atrás, tem as minhas! Lara! Pega essa da frente, pega essa da frente da casa que tem mais coisa. Tu pegando, tu pegando. É, eu vou começar a jogar só de arco e flash. De boa, Tino. Eles voltaram, 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 abri a porta. Nós vamos agora a calçada pra você defender. Música Caralho, por que estou trocando tiro com ele? Vamo lá matar ele. E para esses comédia aí que estão falando que eu dei o cu na... Moleque está aí fora ainda. É mentira. É mentira, eu sou bem massa. Já quebro eles todinho a pau já. Caralho. Caralho. Faleceu. Caralho. Caralho. Essa mequota dele aqui já é minha. Ah, que três tem quatro! Três tem quatro! Ah! Três tem quatro, velho! É isso mesmo! Que trinta que eu queria! Aham, aham, aham. Vai, que desculpa! Vai, que desculpa! Tem quatro, três no bote. Caralho. Ah, cara! Alexandre, você deu quatro machadadas. Eu dei dois tiros, velho, de bot. Alexandre, pega a MP5 aqui, ó. Tá quase quebrando. É essa peça de bicicleta? É essa mesmo! É essa mesmo! É bonito demais! Grande bosta! Que bosta! Peguei a MP5 aqui, Alexandre. Eu tô a fim de relaxar. Eu tô de M41. Como assim? Não entendi. Eu vou lá guardar na outra casinha. Eles vão saltar, gente. Eu sei. Ah, a C5 tá aqui, a C4. Eu tô com três aqui. Que bonito. Que dá, cara. Eles vão lá roubar aqui. Não. Não é melhor eles ir junto ou sei lá. Ah, sei lá. Eu vou lá guardar na outra casinha. Agora vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Vou pegar tudo? Eu vou pegar o melhor alimento. Não vai ficar de noite. Tem que ser rápido. Vem, 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 vem. Tô com a minha de 3. Deixa eu ver aqui, ó. A mochila. Procura aí ela. Comida aqui. Deixa eu pegar. É, vê essa daí. É, eu tô indo já, não. Não vou ficar muito. Tá. Ó, Lara. Espera aí, espera aí. Tô indo pela montanha. Tô indo pela montanha também. Espera aí, espera aí, ó. Eita, tá escutando, Lara. É por aí mesmo. Não, mais pra esquerda. Mais pra esquerda. É, querido. Chega a subir aqui. Cuidado com as luzes aí, que esse cara deve tá vindo. Porra, roubaram a minha Bolt então. Já, já achei e já paguei. Alexandre, você não tá com a minha Bolt. Tá aí, merda. Tá aí, ai, 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 ai. Tá aí, meu Deus do céu. Foi essa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Então este é o último episódio da temporada. Além do trailer que tá por vir. Fique agora com as últimas gravações. E valeu. Quando se inscreva no canal. Fica parado. Fica parado. Claro. É muito engraçado. Olha aqui. Olha esses caras. Opa. Me dá uma machadada. Eu voltei pra trás. Opa. Opa. Pinto serelepiga É mentira! Tchau!